Alô, vaqueirama do meu Brasil Isso é exercício porzeiro O tremor das vaquejadas Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Meu Santo Antônio, me ajude Me case logo, me tire da soldão Meu Santo Antônio, meu santinho Tô gamadinho na filha do meu padrão Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Meu Santo Antônio, me ajude Me case logo, me tire da soldão Meu Santo Antônio, meu santinho Tô gamadinho na filha do meu padrão Eu vou pedir a São Tonto em casamenteiro Pra fazer meu casamento com a filha de um fazendeiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Pra eu viver cuidando da vacaria Meu prazer, minha alegria é viver sendo vaqueiro Eu vou pedir a São Tonto em casamento com a filha de um fazendeiro Eu vou pedir a São Tonto em casamento com a filha de um fazendeiro